Olá pessoal, eu sou Ana Cristina Bispo, enfermeira da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e atuo na Escola de Saúde Pública da Bahia. Viemos aqui falar um pouco sobre o manejo de resíduos de serviço de saúde nos casos suspeitos ou confirmados pelo Covid-19. O manejo desse resíduo de serviço de saúde, ele deve, conforme o que se sabe até o momento do novo coronavírus, ele é enquadrado na classe 3. Todo resíduo classe 3, ele, segundo a RDC-222, ele é enquadrado como resíduo infectante A1. Quais são os objetivos desse manejo de resíduo de serviço de saúde? Devemos manejar o resíduo de serviço de saúde dos casos suspeitos ou confirmados pelo Covid-19 de forma a preservar o meio ambiente, os profissionais da saúde e os profissionais da higienização, bem como os profissionais da empresa que faz a coleta e o tratamento dos resíduos. Quais são os resíduos infectantes nos casos suspeitos ou confirmados pelo Covid-19? Todos os resíduos ligados à assistência a esse paciente, como compressas, curativos, sondas, papel toalha, papel higiênico, sobras alimentares, bem como os EPIs utilizados na assistência. Como deve ser o acondicionamento desses resíduos? O acondicionamento pode ser feito em sacos vermelhos, pois esse resíduo, ao chegar na empresa de tratamento, ele deve ter um descarte adequadamente correto. Caso o hospital não possua o saco vermelho, ele pode estar utilizando excepcionalmente o saco branco. Contanto, nós orientamos que entre em contato com a empresa de tratamento, para que eles saibam que esses resíduos são provenientes da assistência ao paciente suspeito ou confirmado pelo Covid-19. E também temos os materiais pérforo-cortantes, que devem ser descartados na caixa apropriada, a caixa de resíduo pérforo-cortante. O profissional de saúde, ele deve fazer o manejo desse resíduo de forma correta. Os EPIs utilizados, ele deve ser descartado na lixeira para resíduo infectante. Sobras alimentares, todo o material utilizado na assistência ao paciente pelo Covid-19. O profissional da higienização, ele também tem que ter o cuidado redobrado com esse resíduo. Não deixar o resíduo muito tempo disposto no leito de isolamento. Ele não deve transpassar o resíduo de um saco para o outro. E ao final da jornada de trabalho, ele deve ter garantido a higiene corporal. Utilizando os EPIs recomendados. A manipulação desse resíduo deve ser a mínima possível. Manter o resíduo infectante local seguro, previamente ao seu manejo e descarte. Nunca abrir o saco contendo esse resíduo, com vista a inspecionar seu conteúdo. Adotar procedimentos de manuseio que preserve a integridade dos sacos plásticos contendo os resíduos. A empresa de tratamento. A empresa de tratamento, ela deve fazer a coleta desse resíduo, o A e o E. Fazer a destinação correta desse resíduo e enviar relatório da confirmação do tratamento. A empresa de tratamento, ela deve ter tratamento de tratamento.